Olá, querido amigo da família Pax. Hoje é um dia muito especial, dia do índio aqui no Brasil. Enfim, estamos num momento de transformação, de várias escolhas, de energias, de mudanças, de cocriações, de manifestações. E nós estamos sempre participando de vários eventos simultâneos mundiais. E nós estamos hoje aqui para convidar você para assistir um filme no canal HBO, no sábado, dia 22 de abril, às 22 horas, horário do Brasil, onde vai estar sendo lançado mundialmente o filme A Vida Imortal de Henrietta Lacks. É um filme onde a Oprah Winfrey participa, ela faz a filha da Henrietta no filme e aborda uma série de assuntos muito fortes sobre imortalidade. Como vocês sabem, a Pax é um centro ecumênico reconhecido pela ONU e por várias organizações mundiais. Nosso trabalho existe há 36 anos. Há dois anos atrás, nós participamos também de um evento ecumênico pela paz e pelo bem, que a Oprah Winfrey produziu uma série de seis filmes, chamado Belief, Acredite, Crença, Fé, que abordou como as pessoas ao redor da Mãe Terra abordam a espiritualidade e vivenciam e praticam a sua religião, se tornando novos seres humanos e criando assim uma vida melhor e um mundo melhor. Agora, a Oprah, que é sempre super antenada com a energia do momento, ela participa de um filme que fala sobre a vida imortal da Henrietta Lacks. A Henrietta Lacks é uma senhora que desencarnou em fevereiro de 1951 e ela teve um problema super sério de saúde, um câncer na cervical, e a energia dessa célula foi estudada e, na realidade, foi o Matrix para vários outros estudos na nossa medicina, inclusive para o vírus do HIV, para diabetes, para câncer, para várias outras energias nessa área da saúde. E ninguém havia dado crédito para a Henrietta Lacks. Os cientistas do Hospital Hoppings, onde ela foi internada e onde começaram a fazer as pesquisas, apelidaram a célula dela como uma célula imortal de Ré-Lá, as duas primeiras letras de cada um dos dois nomes, Henrietta Lacks e Lá. Por quê? A célula era totalmente diferente, violeta, e ela se reproduzia de uma forma rápida demais. E eles não conseguiam conter a reprodução das células. E é aí que o primeiro cientista teve a brilhante ideia de enviar essas células para vários laboratórios do mundo inteiro para fazerem estudos, porque ali eles descobriram a célula da clonagem, em 1951, e a célula da imortalidade, em 1951. O filme vai falar sobre a vida da Henrietta Lacks e os problemas dela de saúde, etc. O objetivo da Oprah é impedir que eu participasse desse momento. Eu participei de uma conferência por telefone, há duas semanas atrás, numa quarta-feira, à noite, junto com outros líderes espiritualistas de vários países que trabalham pela paz e que também estão sempre antenados na parte da ciência. Que é o que a gente faz aqui na Pax, a energia da ciência com a espiritualidade, que é justamente a energia da metafísica, para que nós possamos ter uma vida melhor e um mundo melhor a cada dia. Então, nós estamos... Naquela oportunidade, duas semanas atrás, eles pediram que nós pudéssemos estar divulgando bastante o filme. Inclusive, eles pediram que a gente pudesse colocar em todas as redes sociais, hashtag Henrietta Lacks, para que as pessoas pudessem falar o máximo possível sobre isso nos próximos dias. O filme vai estar estreando mundialmente. No Brasil, vai ser passado no HBO, vai estar sendo exibido no canal HBO, às 10 horas da noite, com legenda em português, para quem quiser assistir. Mas eu mandei vários links pela internet, para o pessoal, para os amigos do Facebook, pelo Pax News. E eu gostaria que vocês também pudessem interagir com essa discussão, com essa grande energia, que é o fato da imortalidade. Porque imagina que maravilhoso a comunidade médica, científica, hoje, se abrindo. E a Oprah, que é uma grande ativista da paz, que é um ser super iluminado, de quem eu sou uma fã, assim, incondicional. Eu a admiro e rezo por ela e por todas as pessoas ao redor dela há muitos anos, porque eu sei da batalha, da vida e da integridade desse ser de luz, que veio trazer a palavra da espiritualidade de uma forma tão rápida, tão simples, tão objetiva, tão leve para todo o nosso planeta Terra. E como várias pessoas abraçaram esse compromisso, em estar, justamente, compartilhando e estar, também, transcendendo as energias do passado e atingindo as forças do próprio autocompromisso em reconhecer a luz da verdade e a energia maior do próprio poder interno, então, nós, aqui da Pax, estamos fazendo a nossa parte na divulgação. Fora a divulgação do filme, eles pediram, como nós somos um centro ecumênico que rezamos, e, na realidade, aquela conferência por telefone começou com uma oração e terminou com outra oração. Tudo que a Oprah faz é rezando. Eu amei, porque é o que a gente sempre fez aqui na Pax também, e outras pessoas também sempre fazem, justamente, as mesmas invocações para que nós possamos ter sempre o poder supremo de Deus, nos trazendo as bênçãos para que nós possamos estar fundamentados nas irradiações de equilíbrio, de harmonia, de autodescoberta, de força, de amor incondicional e de reconhecimento da nossa própria essência e do nosso próprio poder interno. Então, eu gostaria aqui só de compartilhar com vocês, depois que eu acabar de falar, depois que o Mestre Sanger Man vier fazer uma bênção, vocês vão assistir alguns links de filmes, são três minutos cada um, que é justamente para estar engajado nessa energia, e a gente vai estar exibindo essa minha colocação aqui para vocês nos próximos dois dias, hoje e amanhã, várias vezes, já que sexta-feira no Brasil é feriado, para que nós possamos estar criando uma onda energética em torno dessa irradiação de imortalidade. Imortalidade é o que todo mundo quer, não é? É o que nós queremos, qualidade de vida e imortalidade. E olha, a ciência está revelando que a gente já está quase ali, olha que maravilhoso, não é? E o Mestre Sanger Man, esse grande ser, como vocês sabem, vocês, amigos da família Pax, ele sempre fala sobre a longevidade, sobre a imortalidade, sobre a regeneração celular, sobre a energia de quem nós somos internamente, sobre aquilo que nós temos dentro do nosso coração, sobre a forma pela qual nós compartilhamos a nossa essência, a nossa luz, a nossa verdade, a nossa presença, eu sou. E, no final, é tudo uma coisa só. Bom, voltando ao filme, que é o que hoje a gente está aqui para abordar, eu gostaria que vocês se permitissem assistir o filme, ou pelo menos interagir com os clipes que a gente vai colocar na sequência, pensar o que é para você a imortalidade, entender bastante sobre essa energia dessa célula imortal, que foi dada o nome da Henrietta Lex e lá. E a Oprah, com esse filme, ela quer prestar uma homenagem para a Henrietta Lex e para a sua família, porque a célula foi estudada, foi difundida, etc., mas a família nunca deu permissão, nunca nem soube, e foi só revelado agora, recentemente, todas as descobertas científicas na área do avanço da imortalidade e da cura de várias doenças, desde 1951. Então, o filme tem os dois objetivos, prestar homenagem a Henrietta Lex e toda a sua família, pela irradiação, pela vibração, e também abrir os nossos olhos como humanidade, para que nós possamos escolher aquilo que nós entendemos ser a imortalidade. Como é que nós vemos essa energia de imortalidade? Como é que nós vemos essa irradiação desse tempo de mudanças, de precipitação, de longevidade, como é que nós colocamos a nossa luz, o nosso coração, as nossas decisões, a nossa integridade, a nossa harmonia, a nossa alegria, a serviço do todo, a serviço da luz, a serviço do amor incondicional, a serviço da força, que traz toda uma conotação de energia, de iluminação, realmente. Nós, na Pax, como vários outros centros ecumênicos que também vivenciam a energia da luz, acreditamos que tudo aquilo que várias pessoas fazem, dizem, rezam ao mesmo tempo, se torna realidade. Então, nessas últimas duas semanas, nos Estados Unidos e na Europa, eles estavam discutindo esse tema. Eu me comprometi a partir de hoje, quarta-feira, dia 19, dia do Índio, porque nós tivemos Páscoa, tivemos feriado, etc. E o que importa é a qualidade e não é o número de dias, mas sim hoje e amanhã que nós pudéssemos sustentar essa energia de imortalidade, essa energia de força científica que traz uma nova luz em relação ao ser humano, porque o nosso corpo humano é uma energia sagrada. E o corpo tem a possibilidade e a faculdade de se regenerar, de se autocurar, de reencontrar o seu caminho, de sustentar a sua força de verdade, de manifestar a luz da sua vitória, de reconhecer essa sintonia com o poder maior da energia da perfeição. Então, com esse filme e com essa discussão, nessas últimas duas semanas, e nós aqui no Brasil, responsáveis por divulgarmos no meio das comunidades espiritualistas essa energia, e o filme A Vida Imortal, de Henrietta Lacks, tem justamente a principal função de unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos questionamentos. Porque, graças a Deus, para o plano espiritual, para o bem amado Mestre San Germain, e mesmo aqui na Pax, vocês nos acompanham há 36 anos, vocês sabem que nada nunca é imposto. Tudo acontece de forma suave, tudo acontece de forma que cada um escolha o seu caminho. E é importante a gente debater realmente esse tema, e estarmos buscando dentro do nosso eu, toda a energia de amor incondicional, de fortalecimento da nossa verdade, de compromisso com a nossa luz, de reconhecimento da nossa própria fé. Então, a Oprah sugere que a gente possa ler algumas passagens da Bíblia, para que nós possamos unir, em oração, a mente crística, que é a mente sagrada, a mente racional do ser humano, transmutando os bloqueios, os limites, as doenças, as dores, os problemas. Então, essa história de regeneração celular, de imortalidade, através da pesquisa de uma célula, nos traz uma grande luz, para que nós, como humanidade, possamos reaprender, a preservar a nossa existência, e a viver realmente de forma muito melhor. Então, a primeira citação da Bíblia é a seguinte, vamos sempre nos espelhar nas gerações mais antigas, para aprendermos com eles. Nossos ancestrais sabiam, e nós sempre aprenderemos dos nossos ancestrais. A segunda citação da Bíblia é o seguinte, tudo aquilo que nós conhecemos, aprendemos, e achamos que sabemos, na realidade, vieram dos nossos ancestrais. Não precisamos mais, e nem podemos, nos esconder dos nossos ancestrais, porque nós somos seus descendentes, e, como descendentes, nós buscamos a nossa própria energia de revitalização. E assim, nós também vamos passar para as próximas gerações, através do poder dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, e da nossa própria energia de oração, tudo aquilo que o Senhor, o poder supremo da luz e de Deus, e o seu poder, trouxe, as maravilhas que podem ser feitas e descobertas, e exercitadas, aqui na Terra, agora. O outro texto da Bíblia é, nós construímos pedra sobre pedra, mas está na hora de rejeitar as pedras que são más, e que não mais vão ser, que não mais vão ser positivas, na nossa nova construção, na qualidade da nossa própria saúde, e da nossa própria luz. E a Oprah faz aqui um comentário, que as pessoas geralmente rejeitam muitas coisas espirituais, mas está na hora de nós buscarmos a compreensão de que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, e que o alento da nossa alma, é a energia que se compromete a servir a nossa fé, e que a luz do poder de Deus, é a única força e o único farol que nos orienta, e é assim que nós vamos reconhecer toda a energia de sabedoria e de propósito, de iluminação e a chispa divina do Espírito Santo em nós. Tem mais um texto da Bíblia. E a última passagem da Bíblia, que é citada, é Com essas passagens da Bíblia, a Oprah se inspirou para estar protagonizando, na realidade ela é a filha, não é a atriz principal, mas ela como é um grande ser, que é um ícone e ativista da paz mundial. Várias pessoas vão prestar atenção nesse filme por ela estar junto nesse projeto. Então, a importância de pessoas que fazem a diferença no mundo hoje e que têm uma certa visibilidade para nos mostrar como civilização humana, como é que nós podemos realmente adquirir mais confiança, mais força no nosso propósito interno, mais energia no nosso compromisso com verdade, mais sintonia com a revelação de quem nós somos em essência. E esse filme, eu tenho certeza, que vai realmente mexer bastante com o inconsciente coletivo da humanidade. Se Deus quiser, vai ser um sucesso de audiência. Então, você, amigo da internet, vocês do Brasil, vai passar no HBO no sábado, 22 horas, dia 22 de abril, A Vida Imortal de Henrietta Lex. Pelo mundo todo, vai passar o horário de Nova Iorque, a 8 horas da noite, no sábado, dia 22. Para quem quiser, vocês pegam mais informações. Eu fui pesquisar na Wikipédia para poder saber exatamente sobre essa célula RELA, que são as duas primeiras letras de cada um dos nomes da Henrietta Lex. E é um tipo de célula imortal. É a primeira linha que está lá. Depois dá uma olhadinha. É um tipo de célula imortal usada em pesquisas científicas. É uma linhagem celular humana mais antiga e mais utilizada que existe. Então, é isso. Vejam tudo aquilo que a gente está compartilhando com vocês. Pensem a respeito. Questionem as suas crenças. Vejam como é que vocês sentem que nós podemos usufruir dessas informações, expandir a nossa consciência e enxergar uma outra forma de cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida, do nosso espírito, para que nós realmente possamos ter saúde e vida imortal. Por que não? Na própria Bíblia, Matusalém e vários homilquisedeques e tantos outros que foram citados viviam 200, 500 anos. Mestre Saint-Germain, esse grande alquimista, existem vários registros de que ele viveu entre 300 e 400 anos, na época da corte francesa, na época da Revolução Francesa. E, na realidade, não só naquela época. Ele passou por várias épocas de evolução na nossa civilização humana. E Mestre Saint-Germain, como nós sabemos, está sempre engajado em várias energias que trazem um limiar diferente para a evolução de uma civilização, que é justamente esse momento que a gente está vivendo agora. Então, para a Pax e para mim, pessoalmente, eu, Cano Embalesteiro, é uma honra poder representar o Mestre Saint-Germain mundialmente, nesses compromissos com as energias pela paz planetária, por participar das conferências com a Oprah já há alguns anos, há dois anos, e por estar disseminando e compartilhando e sendo na Pax, e com vocês, família Pax, um pilar dessa energia que traz a boa nova, o amor incondicional e a luz. Eu vou falar só um pouquinho em inglês, porque eu vou mandar também essa gravação. Então, depois, agora a gente está ao vivo aqui, mas eu vou mandar aquilo que a gente está compartilhando com os nossos amigos aqui no Brasil, para que eles possam ver como é que a gente está abordando a energia do filme A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês, a Oprah e a toda a equipe e a HBO, por que é um honra ter a oportunidade de representar toda essa energia aqui no Brasil, e também de anunciar e fazer a nossa parte, para que as pessoas aqui possam saber sobre esse importante filme que vai ser broadcastado aqui no Brasil April 22, 2017, 10h00pm, através de HBO. Então, eu estou aqui para invitar todos os meus amigos, todas as Pax family, que nós estamos trabalhando por 36 anos para a paz na Terra e para a harmonia, e nós todos comuns todos os princípios de direitos divinos, integridade, valores e a verdade. e isso é o momento que todos os espirituais e todos nós aqui no Pax são muito felizes, porque nós podemos ter um filme de essa importância, de esse engajamento, que traz o médico junto com a espiritual comunidade, e então nós podemos ter um diálogo com essa imortalidade, com todas as pesquisas, e tudo mais que a gente tem que está acontecendo. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade de ser parte do seu time, e eu quero agradecer por toda a paz, e por toda a paz, e, Oprah, eu amo você, e eu amo todos que estão partindo disso. E isso é realmente o momento para cada um de nós para tomar responsabilidade e para obter esse momento. Então, eu quero agradecer em nome de todos os Pax family, Fraternidade Pax Universal, São Paulo, Brasil, em nome de São Germain, Ascendedor de Mestre de Brasileiro, que eu represento durante os últimos 36 anos do mundo, e que o paz se prevê na Terra, e eu vou estar atingido em novas setembro, no dia 22 de abril, no Brasil, vai ser às 10h, através do HBO. Então, gratidão para essa oportunidade. Gratidão a vocês, amigos da família Pax, é uma grande honra poder estar participando desse grande evento mundial, então, vamos lá anotar no nosso coração e vamos fazer parte desse grande diálogo sobre o tema imortalidade. O filme A Vida Imortal de Henrietta Lacks, quando passa sábado, agora, dia 22 de abril de 2017, 22 horas, 10 horas da noite na HBO. Eu convido vocês a assistirem no dia do lançamento. Eles vão reprisar depois, dois, três dias seguidos, porque eles querem manter a onda de energia fluindo. Isso vocês sabem bem, vocês que são nossos amigos e fazem parte da família Pax, porque quando nós também fazemos algum tipo de oração que é necessária, o plano espiritual pede que nós possamos sustentar aquela prece ou aquela energia por vários dias seguidos, para que aquela vibração se torne realidade, para que aquela força possa vir no nosso plano tridimensional e para que nós realmente possamos expandir a nossa consciência, abrir o nosso coração e receber as bênçãos de todos os seres. Então, agora, o Mestre Sanger May vai estar fazendo uma bênção e logo em seguida, eu vou encerrar a minha parte aqui de estar compartilhando com vocês, agradecendo mais uma vez a todos pela oportunidade e pela sua sintonia e você continua assistindo aí no Facebook e tudo mais, porque a gente vai estar passando três links, são três minutos cada um. Um é uma conferência TEDx que explica exatamente como é a multiplicação da célula, o que é esse lance da imortalidade. Os outros links são enviados pelo time da Oprah que eu faço parte e que é para a gente divulgar o lançamento do filme. Está em inglês, tem um deles só, está com legenda em português, outros dois estão em inglês, mas há dois minutinhos que é para a gente possa sustentar essa energia, tá bom? Gratidão eterna, gratidão eterna. Amados filhos, na força do amor e da liberdade, que todos os reinos possam cada vez mais estar em diante do próprio santo ser crístico. É momento de paz e união e através da luz que revela o processo intuitivo alcançareis as energias da imortalidade. Na sintonia da vossa força do paradigma mental, mudando vossas formas evolucionais e vossas formas pensamento, atingireis as irradiações que trazem harmonia e ali celebrareis todas as irradiações que sustentam um novo tempo de fé. É chegado o momento da humanidade comungar o diálogo preciso da força maior que traz o verdadeiro renascer e a sintonia única do despertar, onde todos deverão assumir a totalidade da consciência, manifestando a energia que neste momento é compartilhada através da luz do amor incondicional. Quando todas as células estiverem em harmonia, o corpo humano será sempre a força maior da saúde e a chama da perfeição. Vossas células acabam se distanciando da luz da perfeição por conta do vosso plano tridimensional e pelas energias do vosso corpo emocional. Amados filhos, quando a humanidade aprender a organizar melhor sua forma vindoura através do processo meditativo, através da introspecção e através da luz do próprio coração, então percebereis que na chama do eterno agora e na força do vosso corpo mental e do vosso corpo emocional, mantereis apenas as energias que sustentam as irradiações de verdade e vitória, equilíbrio, maestria e iluminação, pois nesses momentos de paz e consciência revigulareis as energias que renascem e assim percebereis a importância do retorno do sagrado na luz do eterno agora. Todos os reinos diante da grande tribuna cárnica, bem como de todos os seres que com vosso convivem, buscam a irradiação da petição da qualidade de vida, da longevidade e da imortalidade. Que a irradiação através da vossa frequência vibracional possa mudar o paradigma de vossas crenças errôneas e limitadoras do passado e vencendo e transmutando obstáculos que vós possais continuar desprofessando o vosso caminho na união de formas evolucionais através da irradiação mestra da vossa própria fé. Visualizeis a vossa frente e o pleno terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz para que todos os seres rapidamente reformulem suas energias e sustentem as energias de unidade e amor incondicional, equilíbrio e a força da vitória na energia que magnetiza o poder da saúde plenamente renovada através de vossas células, moléculas, átomos, fotocélulas, vossos órgãos, estruturas e ligamentos para que vossos corpos dimensionais sejam o reflexo maior da perfeição. Em nome do Ponderabente de todos os seres da grande flamengo conversal, nós os abençoamos, consagramos e agradecemos e que possais estar cada vez mais próximos com a iluminação, pois as energias da iluminação são necessárias nesses momentos de transformações e escolhas para que através do alento do vosso corpo mental possais reacender a força que é o bálsamo que traz até na cidade a luz da consciência que emoldura um novo determinar do caminho, a energia da fé que descortina um novo alvorecer para que todos os seres possam cada vez mais diante do próprio poder magnificar, ou seja, ampliar a sintonia única do processo da força da intuição, assim atingindo a energia do amor incondicional. Amados filhos, visualizeis o vosso plano da terra transpassado na chama dourada para que a iluminação venha à tona, discernimento tão necessário nesses momentos de luz, energia de imortalidade, paz e frequências que mais uma vez atraem através do poder maior daquilo que sois a energia que neste momento transcende a vossa compreensão humana, mas que absorve a força motriz da energia que determina um novo ciclo através da vossa iluminação. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do poder da benção de todos os seres se ativamos as chakras das mãos para que possais abençoar e curar e no potencial daquilo que sois reconhecer a vossa vitória na ascensão. Que possais colocar a vossa mão direita sobre os vossos corações e a mão esquerda e os seres se ativamos a vossa chamatrina na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós. Para que através do ritmo, concentração e poder, determinação de um novo caminho e iluminação de serimento, sabedoria, consciência, amor incondicional, possais continuados vos irmanando através da força que traz alegria e reequilibrados nas forças que sustentam as energias do livre-arbítrio, abraçareis todas as novas oportunidades de amor incondicional e a chama que certifica um novo caminho e propósito através da vossa verdade e da vossa própria fé. Amados filhos, imortalidade, possais reconhecer a qualidade da vossa escolha e através da luz do discernimento determinar para a vossa crença que sois longevos e prósperos. Sois seres conscientes e sentientes através da energia da iluminação e da igualdade e abraçando novas oportunidades vindouras e estareis diante do vosso santo ser crítico atingindo assim a chama da imortalidade e da vossa frequência maior do amor incondicional. Visualizeis todos os dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio transpassados no poder da chama violeta, todos os dirigentes governamentais e de vossa bem amada mãe terra, países desconforto e guerra transpassados no poder da chama violeta. Que a força do perdão sustente o equilíbrio, que a luz da paz renove as esperanças, que a chama da fé atue em cada coração que neste momento desperta para que todos os seres possam honrar a vida e com gratidão ao poder supremo de Deus pai e mãe reconhecer as grandes oportunidades que trazem à tona a energia maior que a força da certeza do caminho da unidade através do amor e da paz na plenitude em servir. Retiramos neste momento membros da grande fama universal derramando o vosso pênis paz e amor e harmonia e aqui no fortalecimento da vossa fé possais continuares cada vez mais próximos da luz da verdade. Amor e luz, eu sou o San Germain. a paciente deve ser referida a como Heal e her nome deve não ser usado não há uma pessoa que não tenha benefido da sua mãe própria. Minha toda vida o que eu me importo é saber sobre minha mãe. Eu estou cansada de querer saber e esconder. Se você quiser ir diga-se, você precisa de parar. Eu não estou stoppando! Isso é herm. Isso é herm. Isso é nada comparado com a minha mãe. Você é famosa, só que ninguém conhece isso. Imagine algo pequeno a parteilha de dust que holds a keys para entender cancer, virology, e genética. Luckily for us, such a thing exists in the form of trillions upon trillions of human lab-grown cells called Gila. Let's take a step back for a second. Scientists grow human cells in the lab to study how they function, understand how diseases develop, and test new treatments without endangering patients. To make sure that they can repeat these experiments over and over and compare the results with other scientists, they need huge populations of identical cells that can duplicate themselves faithfully for years. But until 1951, all human cell lines that researchers tried to grow had died after a few days. Then a Johns Hopkins scientist named George Guy received a sample of a strange looking tumor, dark purple, shiny, jelly-like. This sample was special. Some of its cells just kept dividing and dividing and dividing. When individual cells died, generations of copies took their place and thrived. The result was an endless source of identical cells that's still around today, the very first immortal human cell line. Guy labeled it Gila after the patient with the unusual tumor, Henrietta Lacks. Born on a tobacco farm in Virginia, she lived in Baltimore with her husband and five children. She died of aggressive cervical cancer a few months after her tumor's cells were harvested, and she never knew about them. So what's so special about the cells from Henrietta Lacks that lets them survive when other cell lines die? The short answer is, we don't entirely know. Normal human cells have built-in control mechanisms. They can divide about 50 times before they self-destruct in a process called apoptosis. This prevents the propagation of genetic errors that creep in after repeated rounds of division. But cancer cells ignore these signals, dividing indefinitely and crowding out normal cells. Still, most cell lines eventually die off, especially outside the human body. Not Gila, though, and that's the part we can't yet explain. Regardless, when Dr. Guy realized he had the first immortal line of human cells, he sent samples to labs all over the world. Soon, the world's first cell production facility was churning out six trillion Gila cells a week. And scientists put them to work, in an ethically problematic way, building careers and fortunes off of Henrietta's cells without her or her family's consent, or even knowledge until decades later. The polio epidemic was at its peak in the early 50s. Gila cells, which easily took up and replicated the virus, allowed Jonas Salk to test his vaccine. They've been used to study diseases, including measles, mumps, HIV, and Ebola. We know that human cells have 46 chromosomes because a scientist working with HeLa discovered a chemical that makes chromosomes visible. HeLa cells themselves actually have around 80 highly mutated chromosomes. HeLa cells were the first to be cloned. They've traveled to outer space. Telomerase, an enzyme that helps cancer cells evade destruction by repairing their DNA, was discovered first in HeLa cells. In an interesting turn of fate, thanks to HeLa, we know that cervical cancer can be caused by a virus called HPV, and now there's a vaccine. HeLa-fueled discoveries have filled thousands of scientific papers, and that number is probably even higher than anyone knows. HeLa cells are so resilient that they can travel on almost any surface. A lab worker's hand, a piece of dust, invading cultures of other cells and taking over like weeds. Countless cures, patents, and discoveries, all made thanks to Henrietta Lacks. 6 Amazing Facts About the Immortal Cells of Henrietta Lack Number 6 HeLa cells were instrumental in early cancer research. Thanks to studies done with HeLa cells, researchers have learned a lot about the operation of cancer cells. It was discovered that Henrietta's cancerous cells activated an enzyme called telomerase that the cells used to repair damaged DNA. This meant that HeLa cells proliferated and thrived as opposed to regular cells that simply died after a short time. Number 5 HeLa cells aided the progression of genetic research. In 1953, a Texas geneticist was working with HeLa cells when a chemical accidentally spilled on them. However, this potential disaster turned out to be a blessing in disguise. Upon observation, the scientists noticed that the chromosomes within the cells increased in size and essentially untangled themselves, making them more visible. Number 4 Research using HeLa cells led to the creation of the cervical cancer vaccination. In 2008, German virologist Harold Zerhausen was awarded the Nobel Prize for his milestone discovery that two strains of HPV were directly linked to cervical cancer. In the 1970s, it was believed that herpes simplex caused cervical cancer. Number 3 HeLa cells had contaminated other cell cultures worldwide. In 1966, geneticist Stanley Gardler was working with sample tissues when he noticed something odd. All of the cells contained an enzyme called glucose-6-phosphate dehydrogenase a G6-PDA. Number 2 The involvement of HeLa cells helped to create the polio vaccine. Jonas Salk was a researcher at the University of Pittsburgh whose years of tireless work led to the end of the polio epidemic that swept through the US in the 1950s. Before Salk's polio vaccine could be completed, however, he needed massive quantities of tissue samples for his work. Number 1 Some scientists suggest that HeLa cells may be a new species. According to revolutionary biologist Lee Van Valen of the University of Chicago, HeLa cells have no connection to people. Van Valen and other scientists claim that the cells are microbial in nature, bear no resemblance to human cells, and should be considered as an entirely new species. More than 60 years ago, Johns Hopkins researchers took cells from a cancer patient named Henrietta Lacks. If you don't know the story, you should. The cells fueled medical breakthroughs but were used without her consent. Well, now her family has reached an agreement with the National Institutes of Health and Terrell Brown reports on that story and Terrell is with us. Good morning. And Nora, good morning to you. Henrietta Lacks cells have been used in more than 74,000 studies for six decades, and she and her family were never asked for permission. They contained genetic information about the health of much of her family, and now they're getting a say in how those cells are used. In 1951, Henrietta Lacks came to Johns Hopkins Hospital with cervical cancer. While there, doctors removed some of her tumor cells and discovered they could thrive in a lab. It was something human cells had never done before. This biopsy taken from Henrietta Lacks produced a cell line that would grow essentially forever, and was immediately distributed all over the world. Named HeLa cells after Lacks, they were used by Jonas Salk to discover the polio vaccine. They also aided research in cancer, AIDS, and diabetes. Dr. Francis Collins, director of the National Institutes of Health, says they've saved millions of lives. This is everywhere. But Lacks, poor and uneducated, died in the hospital, and the scientists took the cells without her consent. Her family's fight to control their use was chronicled in the New York Times bestseller, The Immortal Life of Henrietta Lacks, and is now being made into a movie by Oprah Winfrey. The message for us was that my grandmother's not just a cell, she's a person. And now, 62 years later, the National Institutes of Health is giving them a say. Going forward, all research of the Lacks genome will be approved by a panel with two Lacks family members on it. This is the first time in history for someone to consider the family. Dr. Collins hopes the family's story will trigger a shift in science towards privacy. Let's say, may I? Let's be sure that we have the chance to explain what that is, and give the person a chance to say yes or to say no. The National Institutes of Health also said that in order to find a cure to some of these complex diseases like cancer, patients need to be comfortable providing the type of information that was taken from Henrietta Lacks. The family won't receive any financial gains from this new agreement. This is such a fascinating story because it was taken without her consent. The family was not told about it. That obviously violates so many things. And yet, her cells and the growth of those have saved millions of lives. And so many breakthroughs over so many decades. Henrietta Lacks going down in history. I'm glad the families reached an agreement. I'm sure. Thank you. Obrigado.